É isso aí galera, aqui André Saraiva pra vocês Mandando aquele alô pra C4FTV Pro meu amigo Carlos Ancora aí Que vai estar juntinho comigo de novo A partir de março Bom Brasil TV estará de volta pra vocês Junto a Saraiva Tu É, vamos se unir aí Bom Brasil TV e Saraiva Tu Pra mostrar um bom trabalho Pra toda essa galera que vem curtir O verão e o inverno aqui no Chile Nos estamos preparando muito bem pra mostrar Muita coisa legal, muitos tipos maneiros Pra vocês virem curtir aqui no Chile Juntinho comigo e com o Saraiva Tu Bom Brasil TV Vem, vem, vem comigo, vem Porque estamos de volta a partir de março Ei você, ei você mesmo Tá se engana? A Iguaçu Crédito já resolve o seu problema Você aposentado pensionista do INSS Forças Armadas Servidores Públicos Ligue já ZAP 97279 752 97279 752 Agende com Cláudia Dias Iguaçu Crédito já Boa Doutor Luiz Guimarães 164 Loja 04 Centro Nova Iguaçu Iguaçu Crédito já Vem, vem aí Vem, vem aí Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Você cantor, cantora Que está lançando o seu CD EP Musical EP Vídeos Vem a fazer seu lançamento O nosso programa em toda a rede social E chegando em mais de 36 países Para a honra e glória do Senhor Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Apresentação Pastor Ivaí Calda Legal, estamos aí No C4 TV Weber Essa TV que nos faz muito bem Estamos começando com o nosso programa aí Encontro dos Amigos Em Cristo Que maravilha Estou convidando vocês Para fazer parte desse grupo maravilhoso Aquele que tem o teu material O teu CD Que quer divulgar o seu trabalho A oportunidade é essa Para você estar aqui conosco No C4 TV Weber É benção demais E eu creio que esse programa vai ser benção Nós estamos aí Trabalhando em prol dos nossos amigos Para produzir o trabalho deles Você que queira divulgar Você pode ligar Entrar no site www.c4tvwebtv.tv E você vai ter assim O teu material divulgado E nós vamos fazer grupos aqui Para a gente poder fazer apresentações E nós vamos receber os convites De nossos amigos pastores E vamos estar encaminhando estes irmãos Para poder fazer o trabalho Nas suas igrejas Nos eventos Enfim Que O trabalho específico Da área gospel Então nós estamos começando com esse programa E eu creio que vai dar bastante frutos Nós temos bastantes amigos Temos aí o Francisco Lopes Eu creio que vai estar nos ajudando também Nesse programa E outros cantores que falaram comigo E que estariam assim Nos prestigiando Para que o trabalho dele Pudesse estar sendo divulgado aqui Na C4 TV Weber Junto com essa equipe tão maravilhosa O Luiz Carlos O nosso amigo Robson É uma bênção São mais de 13 países Né Luiz Que estão nos assistindo E o Brasil todo também Você pode ligar para cá Você pode pedir a sua música Nós vamos estar tocando música também Assim sendo Você pode pedir as músicas dos cantores Que estarão conosco Você pode ligar para mim também Para o meu celular 021 9732 36003 E nós vamos estar assim Dando ênfase ao seu Ao convite Nós estaremos assim Convidando os cantores E você pode ligar para mim Vai eu quero fazer parte Dessa programação Está aí no ar O nosso programa Encontro com os amigos Em Cristo Amigos Aquele que tem um compromisso Com a obra Aquele que quer levar a palavra Através do louvor Da palavra cantada Né Para chegar até os nossos amigos Internautas aí E eu creio que tem Bastantes amigas Mulheres Homens né Que tem o seu ministério Jovens, adultos Homens Aqueles que querem fazer o seu trabalho E nós vamos estar juntos Para apresentar esse trabalho Porque eu creio que vai ser Benção para o seu ministério E você vai crescer Porque nós precisamos Ter uma rede de televisão Alguém apresentando E eu quero ser Esse canal de benção Para a sua vida Meu irmão Eu quero ser Como fomos lá Na rede Melodia Nós fizemos um ano lá Do programa Fogo Puro Eu e o Eliezer Barcelo Muitos trabalhos Foram aparecendo ali Muitos cantores Surgiram ali Até hoje Frutos desse trabalho Ainda acontecem E nós temos assim Alegria O prazer De poder colocar você Também nessa fita Colocar você Nesse projeto Para você produzir O teu trabalho Para você vir Apresentar o teu ministério Que você tem desejo O dom que Deus te deu Pregando Cantando Louvando Você vai ter essa oportunidade Também aqui De expressar Esse trabalho Em que o senhor Colocou no nosso coração Para te ajudar Para ajudar você E ter o seu ministério Para você que gosta de cantar E daqui vai surgir Nós vamos fazer Festivals de música Nós vamos fazer Com que tenha avaliadores Para que nós possamos levar A trazer um talento A tona Para poder gravar O teu CD Nós precisamos trabalhar Então dentro desse projeto Grandes coisas Vão acontecer Porque aqui eu já tive Já fiz vários festivais De música Já gravei vários cantores Aqui na Baixada Fluminense Gravei o Ailton Que é um amigo meu Ganhou em primeiro lugar Gravei o Grupo Elohim Francisco Lopes Antônio José Lá de Itaguaí Muitos cantores Eu já gravei Com festivais de música E eu quero fazer isso Eu quero fazer com que Tenham uns mesários Bons Profissionais Que possam avaliar Os cantores E trazer para eles O prêmio Para que ele possa Mostrar o teu talento E gravar o teu CD Nós temos uma grande Gravadora aí também Lá na Paraíba Com o meu amigo Johnny Você vai gravar Lá na Paraíba Daqui do Rio Você vai ter a oportunidade De gravar lá na Paraíba Através da internet Você vai ter A facilidade De ter um trabalho Maravilhoso Como está o meu trabalho Que está cantando No fundo É lindo É tudo azul Sou abençoado São músicos que eu gravei Na Paraíba São 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 dons Que Deus nos dá Para que nós possamos trazer E temos profissionais No ramo Bons Eu quero te ajudar Nesta área Eu quero fazer com que Você grave o teu CD Eu vou fazer um concurso De música Vou preparar Através da rede C4TVweber Esta rede nos faz bem Esta rede nos faz muito bem Você quer entrar Para assistir Todos os programas Enfim Inclusive o meu Encontro dos Amigos www.c4tvweber.tv Repetindo www.c4tvweber.tv Você entra E você assiste E eu creio que vai ser Benção na sua vida E nós temos trabalhado Nesse sentido De ajudar O nosso ministério Porque é difícil As coisas mudaram Hoje em dia A rede social É que está mandando Então nós temos que trabalhar Nessas oportunidades E aproveitar a oportunidade Para divulgar o trabalho Para que você possa Assim Produzir efeitos No teu ministério E nós vamos fazer Aqui trabalhar Em prol de divulgar Dar prêmios Nós vamos dar aqui Prêmios Para aqueles que participarem Nós queremos também Se não for longe Nós entregar No local Para a pessoa E nós vamos Para um amigo Para aquele que ligou Você é internauta Você que está ligado Aí saiba Que Deus tem um propósito Você também Que pensa Que não tem Assim A possibilidade de gravar Aqui no canto Você deve ser Assim Uma pessoa ousada Você deve sim Fazer com que Este canal aqui Tenha oportunidade Para você vir aqui Cantar É encontro dos amigos Aqui no encontro Dos melhores Aqui é encontro do amigo Você que é meu amigo Você que quer avançar Como nós avançamos Na rede Melodia Avançamos na rede Também Ali na Na rádio Maranata 107.3 Você que quer O teu O teu ministério Legal Bem definido Você deve fazer Vem aqui Que eu te dou Uma oportunidade Para você cantar Esta é a oportunidade Para a gente estar junto Você que é amigo Você que ama o evangelho Você que gosta da palavra Você que gosta de cantar Ou você que não saiba cantar Mas gosta de cantar Aqui você vai ter oportunidade Para você fazer isso Tá bom? Internauta Você cantou Você cantora Eu também quero Robson Assim Parabenizar Assim Ontem foi o dia Das mulheres Eu quero fazer Fazer menção Fazer lembrança Parabenizando Todas elas Todas as mulheres A quem Deus Determinou Deu o privilégio Através delas De ser Geradoras Então Geradoras de filho E eu louvo a Deus E eu louvo a Deus Parabenizo Todas as mulheres E declaro Sobre a vida De cada uma As bênçãos Do Senhor Que o Senhor Possa produzir Frutos Na vida De cada um Que o Senhor Possa como Gotas que caem Sobre o orvalho Que cai E produza Gotas de vida De felicidade De projetos De sonhos Que você Possa realizá-los Você que tem um sonho Aí Num projeto Que você traçou Tratou no teu coração Vamos pra frente Vamos botar E eu te parabenizo Como mulher Como varoa valorosa Como Mulher virtuosa Aquela também Que se acha desprezível Porque muitas das vezes As pessoas Se acham desprezíveis Ela não tem um apoio E ela recua E nós estamos aqui Para poder fazer com que Você levanta E resplandeça Esse é o nosso objetivo Esse é o nosso desejo maior É de ver você Caminhando Em triunfo É você Produzir fruto Parabéns mulher Parabéns para todos vocês Parabéns mamães Parabéns jovens Adolescentes Do sexo feminino E que Deus abençoe Que o Senhor Derrame bênçãos Sobre cada um Estamos aí C4 TV Web Esta rede nos faz bem Está aí a oportunidade Para você É só você Participar Entrar E dizer Eu também quero participar Sábado Tem de novo E você já é o meu convidado Você entra www.c4tvweb.tv E você entra Valeu Quero participar Esteja aqui Que nós vamos fazer Uma entrevista com você Bonita Nós vamos perguntar Sobre os teus projetos As dificuldades As dificuldades As facilidades O que você deseja No mundo gospel O que você quer fazer Com relação a obra Como você tem produzido Quais são os desejos do teu coração Como você tem avançado Como você tem recuado Porque tem bênçãos e maldições Né irmão Porque muitas das vezes Nós temos algo a fazer E as vezes não acontece Nós se entristecemos com isso E nosso desejo aqui De fazer com que você se alegre E nós vamos entrevistar você Nesse sentido Para que você possa vir aqui Trazer o teu CD Divulgar Está aqui o meu trabalho E nosso programa está aberto Para você Nesse sentido Como foi na melodia Que nós fizemos Fogo puro Demos oportunidade Para vários cantores E nós queremos Dar oportunidade Para você agora Através do programa Amigos Encontro dos Amigos Esta é a tua vez Chegou a tua vez Divulgar para o mundo todo E outra coisa né A gente vai poder pegar Pela rede social E divulgar Nos nossos amigos do zap Na rede social Vamos fazer postagem Tá Para você avançar Em triunfo E em perfeita vitória Porque o nosso sonho Irmão Nós que cantamos Nós queremos ver O nosso CD tocar Nós queremos ver Aquele que prega Gosta de ver a palavra Avançar Através de você Através do teu ministério E esse é o nosso maior desejo A gente ajudar Em ver O reino de Deus Crescendo Em graça E em conhecimento E está aí A oportunidade Está aberta Para você www.c4tvweb.tv Você entra E descreve lá Olha só Quero participar do programa Do cantor Ivaricalda Encontro dos Amigos A gente vai ter aqui Um lanche para nós A medida que nós Fomos crescendo Nós vamos ter coisas boas Aqui Porque esse programa É para fazer a diferença É para mostrar Como bom e com suave É que os irmãos Vivem em união Esse é o programa Nós vamos ter um lanche Para nós aqui Está convidado Bete Sabá Com as cantoras Tem muitas cantoras Maravilhosas aí A Jane Tem a Renata Lá da meu amigo Lá da igreja De Nova Iguaçu Do João Nunes Tem muitas cantoras Maravilhos Márcia Bandeira Eu vou convidar Essa turma toda Para estar conosco Nossos amigos Pedro Neve Nós temos o Elia Zé Barcelo Temos aí tantos cantores Que eu conheço E que vou trazer eles aqui Esse programa É para isso É para brilhantar O nosso ministério Que é a música Agora Para fazer a diferença Onde nós estamos Nos posicionando Para defender a música A qual nós gostamos Que é a música evangélica Porque são escritas Inspirações A qual nós declaramos E definimos E profetizamos Sobre vidas Declarando Para que as pessoas Possam receber Através do louvor As bênçãos do Senhor Coisa linda E isso É o maior desejo De Deus É ver você Crescer É ver você Trabalhando Porque Deus chama Para poder você Produzir frutos Sabe o que Deus faz Ô Luiz Vou falar uma coisa Aqui Robs Você é internauta Sabe o que Deus faz Deus não dá nada Para ninguém Deus te dá semente Aí você planta Você quer Deus não dá nada Para ninguém Te dá semente Nessa semente Você lança Aí você vai ver os frutos Porque está pensando Ah porque Deus vai te dar Não Ele te dá semente Porque o dom de Deus É dar semente Para as pessoas Para cada um Que queira trabalhar Então você Taca essa sementinha Aí ó Você lança ela Eu creio que Deus Vai fazer com que Esta semente Vai nascer E vai germinar Eu estava ali com o Luiz Agora ali fora Ali Então o Luiz Muito atarefado aqui O nosso câmara man Aqui Estava um pouco seco Lá devido ao sol Fui lá Joguei água No pé daquela plantinha Lá Daqui a pouco Eu vou lá fora Tenho certeza Pela fé Mas pelo que eu produzi O que que vai acontecer Daqui a pouco A água vai trabalhar Naquela raiz E vai começar A dar vida Aquela planta Então Deus ele faz isso Ele te dá a semente E você vai E joga ela na terra Aí a partir daí A gente vai regando E Deus vai dando crescimento Você vai regando E Deus vai dando crescimento Porque quem tem honra É Deus que dá o crescimento Naquilo que você faz Então eu quero te ajudar www.c4tvweb.tv A rede que nos faz bem Nos faz muito bem Está afim? Está querendo? Está gostando? E nós vamos estar sim Te convidando Para você Olha daqui a pouco Não tem mais vaga Eu tenho muitos amigos E vai estar conosco aqui Sendo entrevistado E produzindo trabalho Porque a onda do momento Sabe qual é? É rede É televisão web É o que nós produzimos Através da rede social Porque eu tenho visto isso Eu tenho recebido Muitos convites para fora Não tenho nem podido cumprir Ontem eu ia para maricar Não pude ir Porque eu já estava Com outra agenda Eu já tinha outra agenda Para fora Então Este programa aqui É para te ajudar Você quer? Eu quero te ajudar Muito mais Deus Internauta Um abraço para vocês aí Beijo no teu coração Para vocês que estão nos ouvindo aí Para vocês que estão querendo Vocês que tem sonho Vamos partir para dentro Eu quero te ajudar Nós queremos através Da C4TVweb.tv A rede que nos faz muito bem Vai ajudar você a crescer A partir do momento Nós vamos fazer A mês que vem Um lanche aqui Nós vamos convidar cantores Eu quero aqui Na oportunidade De ter uns 3 a 4 cantores Para entrevistar ele Cada um ministrando o seu louvor E nós vamos também trazer um prêmio Semana que vem Eu vou trazer um prêmio aqui Para você Dentro desses aqui Hoje eu estou começando o trabalho Encontro dos Amigos em Cristo Eu tenho esta turma aqui Sabe? Então Eu já vou lançar Esse pessoal aqui Para o prêmio de sábado Eu vou trazer um presente Para sábado E vou ver Quem vai ganhar Esse prêmio aqui Tá bom? Hoje eu não trouxe Porque eu não sei Ainda vou selecionar Durante a semana E vou trazer um prêmio Para ser distribuído aqui Para os nossos amigos Porque não é só o amigo Que cantou não Você que está aí também Do outro lado Você é meu amigo Você é amigo de Cristo Você é o nosso amigo E nós estamos juntos Mesmo distante Nós somos o corpo Cristo a cabeça Amigos de Cristo Para fazermos a diferença Neste lugar Tá bem? Tá aqui para mim Opa Maria Jade Silva Jade um abraço Tá bom? Cátia Frávia Legal Todo mundo do Rio de Janeiro Um abraço Jade Silva Um beijo no teu coração Estamos aí Você canta Você gosta de cantar Tá aí a oportunidade Tá bom? Você liga para mim O telefone é 021 9732 36003 E você liga para mim Eu te agendo A gente vai estar aqui Eu tenho muitos amigos Eu quero que você Que não tenha um disco gravado Não tenha um CD gravado É a hora de você vir aqui E eu te dar a oportunidade Para te gravar Eu vou gravar você Numa boa Com preço bem acessível E você não vai Não vai para estúdio Você vai gravar Na Paraíba Sem sair de casa Olha que coisa tremenda É mistério Que Deus quer trazer para nós Tá bom? Tá aí para nós Um abraço Jade Silva Um abraço para você Cátia Flávia Beijo no teu coração Que coisa legal Olha aí Tá aqui para mim O nosso mestre gringo Olá o mestre gringo Um abraço Meu camarada Meu amigo Tá aqui Ligou para cá É nosso amigo Não é Robson? Ô Luiz Ligou para cá É o nosso amigo Encontro dos amigos Estamos aqui Com o nosso amigo Luiz Carlos Estamos com o nosso amigo Robson Estamos aqui na C4TVweb.tv Com a www Essa televisão Sabe o que acontece com a gente? Ela me faz muito bem Ela nos faz muito bem É o slog dessa rede Então eu fico feliz Tá também O Eliel De Souza Alô Eliel Um abraço para você Meu amigo Nosso camarada Esteja se sabendo Que tiver alguém Querendo gravar Querendo fazer um trabalho De música Fala Liga para nós 973236003 E nós vamos estar ajudando os cantores E você também pode entrar Na www.c4tvweb.tv E você tem acesso A todas as programações O Luiz É o mestre É fera nisso Irmão É benção Você que não tem um programa Também Vem para cá E eu quero crescer Meu irmão Nesse programa Eu fiz um ano De Rede Melodia Eu fazia Vigília Em todas as igrejas Eu quero fazer Com meus cantores Aqui eventos Nas igrejas Eu quero divulgar A igreja Que quiser fazer Uma mini vigília Eu vou levar Os cantores Comigo Com o programa Da C4 TV Nós vamos levar Cantores Para fazer O programa Para vocês Na tua igreja Vai ser benção Irmão É de Deus Isso Abre o teu coração E se disponha A achar talento A procurar talento Você que quer gravar Você que quer cantar Você que quer dar Uma entrevista Chegou a tua vez Encontro dos amigos Está aí também Conosco Legal O Eliel de Souza Está nos dando Boa estreia Muito obrigado De Campinas Lá de Campinas São Paulo Que maravilha Olha aí meu amigo Eliel Um abraço Para você Receba o nosso abraço E o nosso carinho Tá bom Vocês também Que querem mandar Uma música Para tocar aqui Quero que toque Essa música aqui Eu vou ver Como vai falar Com o Luiz Para que possa tocar A música E botar na praia nilha A gente divulga O seu trabalho aqui Tá bom Está também O Vander William Legal Obrigado Vander William Obrigado Um abraço Um beijo No teu coração Receba o nosso carinho Você que tem uma música Quer ouvir a sua música Pela C4 TV Web É só você mandar A tua música Para cá E nós vamos selecionar A música Para ser tocada Tá bom No nosso programa Tá bom Bete Sabá Beijo Maravilha E aí Luiz Está conosco Maravilha de Deus, olha, beijo pra vocês tá, pra vocês aí que está aí ligado na C4 TV Web fica assim o meu carinho fica assim o meu abraço, tá aí o meu recado, 9732 36003 é o meu celular www.c4tvweb.tv é a maneira que você entra para sintonizar para você assistir, para você pedir para você dizer que quer participar do programa e nós estamos felizes por isso porque Deus é um Deus que dá oportunidade e esta oportunidade, você que quer gravar um CD, você liga pra mim no 9732 36003 eu vou ligar pra você, vou falar contigo, vou entrar em contato e nós vamos gravar um CD lá na Paraíba preço acessível pra você sem você botar a mão no teu bolso e se sentir assim pesado para você fazer um trabalho, tá bom? você não precisa gravar um CD você grava uma música e você será bem muito sucedida nessa música essa música a gente joga na rede e você vai vai que vai e é abençoado porque a rede C4 TV Web é uma oportunidade para que você possa avançar muito e muito mais tá vendo? tem gente ligando pra mim lá de São Paulo tem gente ligando vários países aí e eu creio que esse programa vai ser benção eu tenho vários amigos e esses amigos vão estar conosco aí nos ajudando já de El Barbosa tem o Rob e muita gente poxa que coisa linda então são muitos cantores se eu for falar aqui então vai ser surpresa pra vocês então a medida que nós formos caminhando nós vamos trazendo nossos amigos a Beth Sabá ela tem bastantes cantores eu creio que nós vamos trazer esses irmãos essas irmãs para estar conosco aqui cantando e vai ser bem tá bom aí pra vocês tá gostando eu creio que vocês vão gostar mais ainda quando nós começarmos a produzir crescer em graça em conhecimento e eu creio que à medida que nós vamos caminhando grandes coisas vai acontecer e a oportunidade é essa de você estar com a gente tá bom? nós temos vários cantores quero mandar um abraço também para nossos amigos aí que está nos assistindo que você que não entrou em contato mas está assistindo aí receba o nosso carinho aqui é a sinceridade nós comemos agora o pão e tomamos o cálice da sinceridade da verdade e do amor não comemos elementos que é figurado como como alimento que nós vemos mas aquilo que nós não vemos nós vivemos no perfeito entendimento da palavra de Deus hoje eu sou ministro do Evangelho em Graça ministro da Reconciliação e do Perdão Ministério do Espírito né a qual nós fazemos parte lá com o Geraldo Moraes você pode entrar pelo Youtube e assistir Geraldo Moraes e pesquise você vê que o nosso ministério é bem focado realmente na graça por graça sem sem nada sem ser interferido outra coisa a não ser graça mediante a fé o início da fé é fé e o fim da fé é fé o início da graça é graça e o fim da graça é graça nós vivemos hoje pela graça e pela graça nós estamos aqui também querendo ajudar você tá bom nós vamos louvar o Senhor com esta música aí é lindo pra mostrar e estarei assim orando e terminando o programa porque é só meia hora e nós vamos começar a trazer cantores a partir da semana que vem nós vamos trazer prêmios aqui nós vamos produzir coisas maravilhosas vai ter lanche pra nós eu creio que vai ficar legal eu creio que você vai gostar muito solta aí Robson pra mim a música é linda vamos louvar junto com nossos amados irmãos nossos ouvintes internauta e liga pra nós 9732-36003 você fala comigo e você entra no www.c4tvweb.tv e você assiste a nossa programação solta aí Robson é lindo como é lindo ver o povo de Deus pode mudar muito um pouquinho que maravilha pode mudar Robson mais um pouquinho dá mais um ganho Robson mais um ganhozinho aí mais um muito vamos lá mais um pouquinho a vida é melhor é bem mais feliz seu amor está no peito faz mais viver tem tudo a ver que jeito Jesus ensinou no fundo o amor são poucos que entendem a palavra faz ser a cantar minha anima é lindo ver essa gente é lindo tão lindo tão lindo tão lindo que maravilha que maravilha é minha intenção essa é minha intenção que toque o coração e faça feliz aquele que diz eu amo meu irmão viver assim viver assim não amo sem fim não podemos encontrar mais amados em Cristo um abraço um amor encantando vamos cantar aleluia é lindo é lindo tão 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 lindo que maravilha que maravilha que maravilha que maravilha que maravilha um que maravilha que maravilha mulheres monumentos volume felicidade que risico ângel com ângel выпол guests forth mil 사랑ãos Obrigado Senhor Pai amado, Pai querido Eu quero te louvar Senhor Pelas bênçãos, pelas oportunidades que tu tem nos dado Agradecer a Deus Ao teu Filho amado Senhor Espírito Santo Que tem nos ajudado a conduzir a nossa vida em triunfo Em perfeita Justiça Em perfeito juízo E em novidade de vida Senhor Obrigado pela oportunidade que tu nos dá De usar aqui o canal de televisão Senhor, Weber C4 TV Weber Para Senhor, divulgar a tua palavra Para declarar o teu amor Pai Em espírito, em verdade Falar das tuas maravilhas Senhor Fazer com que aqueles que estão distantes Possam se unir, possam estar juntos Senhor Esta é a nossa O nosso maior desejo Esse é o nosso maior segredo Senhor É de trazer à tona De fazer com que nós sejamos Reconciliados Como está na tua palavra escrita Colossenses 1,13 Romano 5,17 Você que está aí Pode ler Abrir a tua espada A palavra e ler Que nós estamos reconciliados com Cristo Estamos transportados das trevas Para a luz E nós queremos amigos Nós queremos pessoas Que tem desejo de fazer a obra Pessoas que tem o coração Voltado para fazer a obra do Senhor Para pregar o Evangelho Para encher o reino Para trazer as pessoas O reino de Deus Porque o reino de Deus Está aqui Senhor O reino de Deus Está dentro de nós Senhor Às vezes nós não entramos Por causa da falta de conhecimento Do entendimento Porque o nosso homem exterior Vence o nosso homem interior Pela concupiscência da carne Mas nós queremos fazer com que Pessoas, vidas Sejam levantadas Senhor E possa resplandecer Pelo brilho da tua palavra E que nós possamos viver Um verdadeiro Evangelho Uma verdadeira amizade Senhor Deus E viver o espírito Senhor Deus Da alegria, do asmo Da sinceridade, da verdade Senhor, e o cálice do amor Senhor E esse é o nosso desejo E o programa Senhor Encontro dos Amigos em Cristo Tem esse desejo De ver os amigos se aproximando Com o intuito de poder produzir frutos E de pregar o teu Evangelho Senhor Assim eu te louvo, agradeço Louvo a Deus por cada um Que escreveu para nós Pai que entrou em contato Louvo a Deus por cada internauta Louvo a Deus pela vida do Luiz Pela vida do Robson Por todos que ligaram E por todos que estão assistindo E como ministro do teu Evangelho Senhor Eu declaro uma benção muito grande Na vida de cada um E que cada um possa se despertar E se levantar Para que nós possamos nos unir Senhor Com um só propósito De pregar o teu Evangelho De declarar o teu amor Através do louvor Através da tua palavra Muito obrigado por tudo É a oração que eu te faço Em nome de Jesus Amém Vem aí Vem aí Vem aí Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Você cantor, cantora Que está lançando o seu CD EP Musical EP Vídeos Venha fazer seu lançamento Nosso programa em toda a rede social É chegando em mais de 36 países Para a honra e glória do Senhor Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Apresentação Pastor Ivarí Calda Legal O dia E assim Até aEDA плох under a rede social E assim El Кар